Boa noite, hoje dia 8 de setembro de 2018, hoje é dica 1811. Vamos ver hoje sobre gráfico, como criar a partir de uma tabela. WX Informática, adquira um DevWebDev Mobile com Adreno Boller, consultor representante e distribuidor oficial da PCsoft no Brasil. Esse eu indico. Clicar em Criation, em Tabela, Tabela Vertical, como fazer para uma query, ou arquivo. Vou escolher Duplicatas para receber. Eu vou deixar mostrar tudo. Montei a tabela. Agora vamos criar um gráfico. Clicar aqui em Gráficos, Char. Vou escolher esse aqui, que é a legenda do lado esquerdo. Aqui a aparência, mostrando os percentuais. Mostrando o label também. Aqui no Source, vamos escolher a tabela coluna. Nesse aqui eu vou escolher título número. Aqui nessa parte eu vou clicar o mais. Aqui no Source, vai ser por tabela coluna. Aqui nessa parte, vou escolher o valor título. Vou para o próximo. Vou escolher esse fundo. Aqui vai ser Char Duplicata. Executando aqui o programa. Vocês podem ver que eu tenho as Duplicatas. E aqui embaixo o gráfico. Olha que bonito ficou. Esse aqui, que é o valor de 310. É a metade dos valores. O menor, que é o 200. Ficou com o percentual menor. Beleza, pessoal? Compartilhe o meu canal, Amarildo Matos. Para nada atingir meus mil inscritos. É isso aí. Beleza, valeu, até mais. Tchau. Fui.